Oi, check-in BB! E aí, meus sorrisos, galera, o que você está falando? Fala, galera, o que você está falando? Eu estou, tal. Fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E, bom, galera, nós estamos aqui novamente no Lucky Race. E olha esse mapa, velho. Olha, esse mapa tem até um... Mapa foda, né, Porsche? Se liga, se liga. Tem a minha corzinha ali, né? Tem até um dragão aqui, velho. Vocês já viram esse dragão? Nossa, nem tinha visto, né? Nossa, velho. E, galera, olha o que tá na minha mão aqui, né? Olha o tamanho disso aqui, velho. Velho, galera, dessa vez a gente trouxe a... Qual que é o nome do mod totalzinho? Mobguns. Mobguns. E, na verdade, cada arma é o tema de um animal, né? Eu tô com a ovelha, o total está com qual? Eu tô com a do Wolf e o Enderman. E você, Borco? O meu é um Pig e o Enderman. Um Pig, né? Podia ser um Pig, né, velho? E o Brosta qual, Brosta? Eu tô com a da galinha, porque eu sou uma galinha e eu tô com a galinha. Literalmente, o Brosta é uma frangão, tá ligado? É, tipo isso. Mas, beleza, galera. Esse mapa aqui foi feito pelo Roqueiro198 e pelo DanielBR, que são os webmakers do canal e tem toda uma equipe. Muito obrigada, galera, que fez. E é isso aí. Podemos começar, então? Podemos. Ó, só olha, só olha, só olha. Ó, Bang. Nossa, torneio já vai começar. Pronto, nos lugares, nos lugares, nos lugares. Preparar. A ponta já começou. Nossa. Nossa, já comecei a cair. Nossa. Sai daqui, meu Brosta. Sai daqui, Brosta. Ih, tem que dar Spawn Point. Não esquecem a gente. Realmente. Barra. Ai, Brosta. Spawn Point. Beleza. Sai daqui, total. Ai, meu Deus. Opa, 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 meu amigo. Pode usar tudo, né? Todinho, né, Brosta? Tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, explodiu mais pra tudo, velho. Nossa, já toma, né, totalzinho. Nossa senhora, olha isso aqui, velho. Sai, sai. Já toma, né, Brosta? Nossa. Já sai, né? Sai daqui. Já toma, né, totalzinho. Cadê o Brosta ali? E aí, Brosta? Preciso subir, preciso subir. Beleza, beleza? Nossa, essa porcaria não tá muito. Meu Deus. Foi você que eu ia. Deixa eu fazer alto o jogo, velho. Já. Meu Deus. Aposto que tava muito alto o som do jogo. Cadê o burco? Cadê o burco? Eu? Você sai. Meu amigo, não vai nem de... Não. Sai daqui, né? Você sai. Nossa, tá caindo, vai. Vai, Brosta. Vai, Brosta. Falou, Brosta, falou. Caraca, tô muito legal. Tchau, Brosta. Ah, o Brosta tá de sacanagem. Tchau, toma aí, né? Ah, você tá de sacanagem, Brosta. Vem aqui, Brosta. Nossa, o cara nem me deu lentidão infinita, não, né? Já toma, né? Nossa, velho. Já toma, né? Gente, o porco tá meio quieto, não tá, não? Tá meio lagadinho, né, parla? Sai daqui, amigo. Nossa, você dá minhas maçãs, né, velho? Já toma. Nossa senhora, o cara nem é... Ai, velho. Suas maçãs, você pegou tudo, suas maçãs doido. É, né? Graças a Deus, senão você já ia tomar. Você ia tomar. E olha o porquê ali, ó. Sai daqui, ô. Você tá maluco, tio? Não é isso? Boa. Não, não, não. Ó. Já toma, né? Deixa eu pegar meus bloquinhos aqui. De novo, velho. Você sai daqui, Brosta. Beleza, peguei. Peguei, Brosta. Peguei, Brosta. Relaxa. Ah, droga. Vai, 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 vai. Nossa. Ai, velho. É igual, Deus. Nossa. Cuidado, torre caída à frente. Gente, tem uma torre caída no meio do caminho. O bicho já tava na frente, velho. Carça. Eu já ganhei, desde que eu nasci, velho. Deve ter ganhado. Deve ter ganhado. Calma. Nossa. Alguém aí quer batata? Ah, eu tô chegando. Ai, pera. Cadê, cadê? Não, cadê o Dima? Não, vocês não... Vocês não... Queê, Brosta? Já toma, né, Brosta? Já toma, né? Vocês não pegaram meu Dima, não. Já toma. Ai, é. Não, eu tô muito, velho. Calma. Autô, toma. Ah, não. Você não pegou... Vou pegar o diamante aqui. Ah, vai. Sai, não, não, sai. Ai, acabou. Não, 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 não. Não, não, não. Não acredito, velho. Tô, tô, tô. Você pega meu Dima, juro, mano. Você pega meu Dima, você tá tão ferrado. Peguei. Ah, você tá desouco, você pegou. Peguei. Nossa, peguei na botinha aqui, ó. Nossa, velho. Opa. Que... Olha isso. Ah, pegou nada, mentiroso. Caralho, o que é de festa aí? Esse é? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Oi, bebizinha. Tudo bom, bebizinha. Sai daqui. Você tá maluco, tio? Tá com armadura. Ah, é. Então vamos. Vamos citar uma dúvida. Ponte cair da frente aqui, né? Vamos passando pela ponte. Falou pra vocês aí. Olha, mano. Não deixa eu ganhar, não, bebê. Ah, moleque. Ah, meu Deus. Não só tem eu aqui, não. Aí vai. Bros, você tá ligado que eu já tô chegando aí, né? Você já sabe, né? Gente. Tem uma armadilha aqui preparada pra você. Já sabe. Vocês são muito iludidos. Vocês estão achando que vocês vão ganhar a um, gente. Oi, brosinho. Opa. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa. Como, né, parça? Calma, calma. Já tô lá na frente, né? Gente, relaxa, né? Relaxa. Nossa, velho. Pegou uma coisa boa. Mano, eu só tô jogando. Já toma, né, Bros? A do Enderman acabou mesmo? Vamos lá. Ai, velho. Já acabou, total? Já, velho. Do Enderman, já. Do Enderman? O que você tá falando, velho? Ah, a bazuca. Ah, não. Ah, meu Deus. Sai, 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 sai. Olha o tanto do... Meu Deus do céu. O que é isso, mano? Meu Deus, total. Você colocou mob até eu morrer, né? Sério? Não, não, não. Calma. Pô, nem sabia, hein? Calma, gente. Realmente, realmente. Não sabia que era até você morrer, hein? Não, não. Nossa, olha o tanto de aranha aqui, velho. Meu Deus. Já morri, né, total? Já morri, né, total? É assim, é? É assim? Nasceu sendo assim, amigo. É assim. Ah, nem tava. Mas é um lixo mesmo. Aqzinha. Ah, é surraque? Surraque? É. Ligou em bote aí, UF. Vai, Bros. Vai, Bros. O que o Aura, né? Ela já aqui ligou. Sai, aranha. Que o Aura. Ah, velho. Vai, então. Vai, total. Vai, total. Vai, total. Vai, totalzinha. Ela não leva. Meu Deus. Meu amigo. Ela tá com a armadura de Dima, velho. Impossível. Ah, é? Beleza. Não só armadura de Dima, com capirota até... Nossa. 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 Você sai daqui, ô, Bros. Você sai daqui, né? Quero fazer um negócio aqui. Ó, tá vendo o Bob ali, ó? Tá querendo bater um papo com você. Quero ver. Ainda vou ferrar com o Bros. Vou quebrar aqui com a capicareta de pedra. Ah, não. Você tá de brincadeira? Você tá de sacanagem. Caraca, velho. Tô muito louca. Só a aranha me matando, né? Ó, vou quebrar aqui com a capicareta de pedra pro Bros. ferrar. Ah, é. Isso aí. E falou, Bros. É, Bros. Aqui não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, amigo. Tô chegando aí, né, Bibizinho? Ai, meu Deus. Você já sabe o que vai acontecer, né, Bibizinho? Já sabe, né? A gente tem agora. Já sabe, né? Oi, Bros. Eu quero sorte que eu tô vazado. Oi, Bros. O que que é, Bros? O que que você disse? Eu nem entendi. Ah, vocês estão entrando aí? Deixa eu entrar também. Deixa eu entrar também. Ah, mas não, não, não. Ah, não. Vai tomar, não? Já tomei, parça. Ae, ai. Nossa, que combo gostoso que eu tô vendo agora. Meu Deus, calma, Total. Não, Total, você tá de brincadeira, né? Já tô tomando, né? Nossa, essa é a minha vesguice aqui, velho. Nossa, você tá de capa também? Ah, tô, devo, tá sim. Ih, acabou minhas coisas aqui. É, ai, ai, morri. Tchau, tchau, Total. Beijo pra ser calcário. Você teve que me matar faz tempo, já sabia, né? Opa, opa. Já tinha morrido, né? Gente, manda um beijo aqui pra minhas amigas Capes. Caí, irmã. Ah, que... Ah, meu Deus, calma. Ô, Bros. Ô, Bob. Ô, Bob, não. Ô, Bob, né? Tá de um porco, não tô vendo um porco. O porco tá todo atrás, velho. Ah, não. Você tá de brincadeira que essa bruxa aqui vai ficar me atrapalhando aqui, né? Você tá de... Eu tô dando rolê. Ah, tá. Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, na moral. Toma, já toma, né, Bibi? E aí, Bros, beleza? Você tá bem? Você tá bem, Bros? Já tá bem. Tá todo mundo fodinho, meu velho. Eu acho que você liga nisso. Já toma. Tadinho, Bros. Já toma. Ai, meu Deus. Tchau, Tassão. Pode me vir. Já morre também, meu Deus. Tchau, Total. Enquanto você vai a pé aí, eu vou de enderpeel aqui, parceiro. Ah, tá bom. Ai, velho. Meu Deus, velho. Ih. Calma. Gente, quem aí tá pronto? Quem aí tá pronto? Quem, 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 quem? Nossa. Terminei. Nossa, velho. Alguém quer a Dima aí? Nossa. Tem uns três. E é dois. E é um. E... Tchau, Tudãozinho. E sai daí. Não ganho, não. Ganho, não. Ah, não. Não, não, não. Sai. Caraca, o que que eu fiz, velho? Sai, sai, sai. Meu Deus. Valeu, falou pra vocês, gente. Eu sei. Eu sou uma mita nesse jogo. Eu sei. Deve ser, sim. Gente, gente. Calma, não terminou ainda, não. Terminou ainda, não. Ah, não? Tem primeiro, segundo e terceiro? Tem. Quero ver, então, quem vai ganhar. Quem vai ser o terceiro? Eu, não. Quem ganhei? Um segundo, né? Ah, velho, tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Ah, não. Nossa, o Totai e o Pando estão representando, né, velho? Ah, você tá de sacanagem, né? Ah, não. Estão jogando muito bem, galera. Muito bem, velho. Você sai daqui, velho. Você sai daqui. Já toma, né? Já toma, né? Total, total. Você tá achando que é o quê, velho? Eu fui o segundo. Não, o Total tá achando que é o quê, né? Foi o segundo, né? Ô, Bros, o Total tá só achando, né, velho? O que é que ficou aqui em cima aqui? Ele tá pensando que é melhor, né? Ô, que espada... Lixa, que espada... Ah, velho, você tá... Vem, Bros, vem, Bros. Pode vir. Pode vir. Vai. Ah, o Brasco é de sacanagem. Que já ganhou, né? Que já ganhou, já pode, né? Amigo. Que já ganhou, já pode. Não tem essa não, amigo. Você vem, então. Você vem. Gente, posso fazer uma coisa linda pra finalizar essa maravilha de vídeo? Que merece o like da sociedade inteira. Era. Vocês nem fizeram o que eu ia fazer, não, né? É explodir todo. Vamos explodir todo. Vamos explodir até o talo, meu. Aqui, ó, galera, ó. Vamos pegar essa arminha aqui, ó. Ô, velho. Nossa senhora. É aqui a arma de Creeper? A do Creeper, sim. Nossa, não sabia disso, não. Ó, ó. Já explode tudo aqui. Nossa, até crashou, viu? Quase. Já sai explodindo aqui assim, galera, ó. Ó. Bum, 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 bum. Saudade desse mapinha. Caraca, velho. A gente destruiu o mapa inteiro, velho. Vou destruir o dragão, ó. Nossa, destrui até o dragão. Nossa, começou a sair lá, papai, o bagulho todo. Parabéns. Tudo bem, tudo bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se for bonito, se inscreve no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Valeu!